Agora uma dica pra você ficar com aquele sorriso fantástico, Odonto Company, a maior clínica odontológica do mundo. E eu estou recebendo ela, doutora Yasmin, seja bem-vinda novamente. Obrigada, Isabel. Porque hoje nós iremos falar não só de implante, nem aparelho, mas também do tratamento clínico. É, nós temos os melhores clínicos gerais, fazemos restaurações, extrações, próteses também, clareamento, tudo. Dá pra fazer uma avaliação e já passar pro clínico. Olha aí que beleza, então. Se você, meu amigo, lembrando que o seu sorriso é o cartão de visita. Então, ó, eu falo com experiência porque eu sou cliente da Odonto Company. Além disso, também temos os aparelhos, Odonto. Sim, temos lá nossos ortodontistas, onde o atendimento vai das oito da manhã às dez e meia e da uma da tarde às seis e meia, de segunda a sábado. Pronto, agora o endereço pro povo ir lá. Avenida Capitão Olinto Mancini, 320, a unidade 2, rua Bruno Garcia. O telefone, esqueceu, não tem problema, que nós vamos aqui passar pra você, ó. Capitão Olinto Mancini, 320 e a Bruno Garcia, 594. Olha o WhatsApp, 98449 5050. Calma, 98449 5050. Doutor Yasmin, obrigado. Eu que agradeço, Raul. Bom final de semana, Bruno Garcia. Obrigada, pra você também.